Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Victor e dessa vez estamos aqui para fazer mais um vídeo galera Dessa vez eu vou estar aqui ensinando, fazendo, ensinando, meu Deus cara, voltando Eu vou estar aqui ensinando a fazer um texto em 3D galera Que é muito simples, mas pouca gente sabe, então eu vou trazer aqui para vocês Vambora galera, primeiro vamos criar um documento aqui de 500 por 500 como sempre E vamos pintar aqui de qualquer cor, não vamos gastar tempo né Vamos pintar de branco Calmei aqui, balde de tinta, pintar de branco Branco, isso Ah não, já, já está em, calmei Vou pintar de branco novamente, isso Bom, vamos lá Vamos começar adicionando o texto, logicamente Se você seleciona a ferramenta texto, vamos botar o Calista MT Que é a fonte que eu acho que fica mais legal E vamos escrever ali, vamos botar 3D Vamos mudar a cor Vamos botar o texto em vermelho, vamos mudar em vermelho Vamos aumentar E vamos aumentar Ai, ali não ficou um 3D Agora é o texto Agora é o texto Vamos aumentar Vamos aumentar isso aqui Vai ficar visível Vai ficar visível Aqui Vamos centralizar Vamos centralizar Aí Bom, galera Agora para deixar o texto em 3D Vamos para o que eu acho que você vai ter que fazer É apertar o botão direito E botar em nova estruturação 3D de camadas selecionadas Vai aguardar um instante Vai aguardar um instante Vai botar em sim quando aparecer essa mensagem E vai aguardar um pouco mais Só um instante Aí Daí a sua ferramenta Sua texto na verdade Em 3D Vamos voltar para as camadas Aí Deixa eu modificar Pronto Tá aí O nosso texto em 3D Muito fácil Muito rápido E muito legal, galera Valeu Foi esse o vídeo Não se esqueça De deixar o seu gostei Favoritar o vídeo Compartilhar o vídeo E comentar aqui Qual você quer Para seu próximo tutorial Ou gameplay Ou vlog Ou tag Qualquer coisa Eu vou estar fazendo aqui para vocês Se for viável Então foi isso, galera Valeu